E também queria só saber se me estão a ouvir bem, porque eu estava a ouvir o Otávio com umas interferências, não sei se era da minha rede. Estão a ouvir bem? Sim, e há bocado também tinha interferências do Otávio. Ah, ok, pronto. Era só porque podia ser aqui da minha internet e, portanto, estava aqui com algum receio. Deve ser da minha rede. Ok, ok. Não foi muito, era só porque era mesmo só para confirmar. Então, primeiro que tudo, queria agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje. Para já, porque gosto muito do trabalho que o professor Otávio e também que o Luís têm vindo a desenvolver. Portanto, é um prazer estar aqui com eles os dois e também estar aqui com uma audiência de professores, porque eu acho que são uma peça fundamental para a ciência e cidadã. Hoje vou-vos dar aqui alguns e falar um bocadinho sobre a ciência e cidadã. E acho que, de facto, é um grupo que pode, de facto, ter uma... E utilizar este tipo de ferramentas de uma forma muito eficiente com os seus alunos e de uma forma muito prática. Como estávamos aqui a ver, portanto, o projeto Biodiversity for All é um projeto de ciência e cidadã. E eu vou falar aqui um bocadinho sobre o que é que é isto da ciência e cidadã, até porque não sei se já terão todos ouvido falar nesta designação ou não. E depois vou falar um bocadinho, então, sobre quer o Biodiversity for All, mas não só. Vou-vos mostrar aqui também algumas outras ferramentas que existem para, no fundo, associar a ciência e cidadã à biodiversidade e a grupos taxonómicos diferentes. A ideia e a razão e, no fundo, a forma como eu coloquei aqui a minha conversa hoje aqui é, de facto, perceberem que a ciência e cidadã pode ser, de facto, uma ferramenta bastante útil para promovermos, por um lado, para conhecermos o que nos rodeia, para conhecermos a biodiversidade, e depois também para nos envolvermos com a sua conservação. E, portanto, eu acho que, de facto, estamos aqui numa área que é extremamente interessante e que, como eu vos estava aqui a dizer, a verdade é que esta designação de ciência e cidadã é, de facto, uma designação recente. É uma designação que surgiu na década de 90 do século passado, mas não é um conceito recente. É um conceito que já existia com outros nomes. Chamavam-me ciência participativa, ciência colaborativa. Mas a ideia é que, no caso da ciência e cidadã, ela não é apenas uma ferramenta de educação ambiental, mas também uma ferramenta que, no fundo, sugere que as pessoas se associem à ciência de uma forma mais ativa e mais participativa. Ou seja, que as pessoas contribuam com aquilo que possam vir a fazer, com as suas atividades, para o próprio conhecimento científico e para criar, de facto, ciência. Tornou-se, durante muito tempo, uma abordagem muito importante para a recolha de informação, para a recolha de dados, como vamos ver aqui. Ainda hoje em dia, as ferramentas de ciência e cidadã, que são, no fundo, contributivas, em que as pessoas contribuem com informação para projetos são as mais comuns, mas está cada vez mais a evoluir para projetos de ciência e cidadã mais complexos, em que se pede aos cidadãos que não sejam apenas fornecedores de informação, mas que colaborem com outras fases do processo científico, com questões que queiram ver, no fundo, desenvolvidas pelos investigadores, com a própria análise, no fundo, tragam as suas próprias experiências para o conhecimento científico. Eu acho que pode haver aqui cruzamentos muito interessantes ao trazermos outro tipo de público e ao fazermos esta ligação entre cientistas e, não cientistas, mas pessoas de áreas muito, muito, muito diversas. Como estava a dizer, este conceito surgiu nos Estados Unidos e no Reino Unido, portanto, em países anglo-saxónicos, mas a verdade é que surgiu mais ou menos no mesmo tempo, mas com conceitos, com ideias por trás um bocadinho diferentes. Nos Estados Unidos, a ciência e cidadã era muito associada à ornitologia, ao estudo das aves, e, portanto, era muito uma forma de recolher informação sobre as aves. No Reino Unido, esta designação de ciência e cidadã estava muito mais associada, no início, a decisões políticas, portanto, no fundo, que as pessoas assumissem também e tivessem um papel e contribuíssem para as opções políticas na área do ambiente ou da biodiversidade, neste caso. Mas é um conceito novo e, portanto, surgiu e está apenas há muito pouco tempo, desde 2014, no dicionário Oxford, portanto, de facto, mostra aqui que, de facto, é uma designação relativamente recente. Quando nós começámos a trazer e, no fundo, a utilizar a ciência e cidadã em Portugal, uma das questões que nos colocavam muito era que, de facto, não ia ser fácil, porque a nossa tradição naturalista em Portugal não é muito forte. Nós vamos para o campo, vamos por várias razões para o campo, mas não há, de facto, uma tradição de conhecer a biodiversidade, de arregistrar, como existia, por exemplo, nos países anglo-saxónicos. E eu acho piada a este exemplo que coloquei aqui, porque mostra também que as tradições também se criam e, às vezes, uma coisa que parece que vem desde sempre com determinado tipo de povos, neste caso, os anglo-saxónicos, pode não ser assim. O projeto de ciência e cidadã mais antigo, que está ainda no ativo, é um projeto que eu não sei se ouviram falar, que é a contagem de aves no período do Natal, que é o Christmas Bird Census, e que surgiu, de facto, em 1900, portanto, já tem mais de 100 anos que esta contagem é feita. Mas a verdade é que ela vinha, e no fundo aquilo que a antecede é, no fundo, uma tradição muito diferente. Era uma tradição de caça. No final do século XIX, as pessoas, neste período, juntavam-se e faziam quase como uma competição para ver quem caçava mais. E também era uma altura em que se estava a começar a ouvir falar dos movimentos conservacionistas e havia muitas questões e muitas preocupações com o declínio das populações de aves. E então, um ornitólogo, Frank Chapman, resolveu criar esta tradição. E esta tradição, a contagem de aves de Natal, foi uma tradição que no primeiro ano, por exemplo, em que aconteceu, em 1900, teve apenas 27 observadores que foram a 25 locais fazer contagens de aves. Na edição de 2012, do inverno de 2012 para 2013, portanto, em um pouco mais de 100 anos, tivemos uma participação nesta contagem de 71.531 cidadãos. Portanto, vê-se aqui que, de facto, foi uma tradição que correu muito bem e que foi criada. E as pessoas, de facto, hoje em dia participam muito neste projeto. E, portanto, nós esperamos, se continuarmos a desenvolver atividades, daqui a, não tanto tempo, mas daqui a muito tempo, ter, no fundo, uma quantidade bastante grande de pessoas envolvidas com estes projetos de ciência cidadã. A verdade é que a biodiversidade está a atravessar um período, e não é de hoje, não é? Bastante complicado. Tanto há um, tal como as alterações climáticas, a perda da biodiversidade a nível mundial é um problema grave. Cada vez há mais tratados e mais informação sobre a necessidade de avaliar estas mudanças na biodiversidade e as tendências na biodiversidade ao nível mais global. E também, cada vez mais, se percebe que a ciência cidadã pode ser um contributo importante para estas mudanças. E, portanto, pode ter aqui um papel importante. Não sei se conhecem, mas eu ia também aqui só mostrar-vos que há uma grande base de dados, o BBIF, que é uma base de dados muito utilizada pelos cientistas que vão, a esta base de dados, recolher informação sobre as espécies que estão a estudar, sobre, no fundo, a distribuição ou a coopervência e outros elementos sobre a biodiversidade a nível mundial. E nota-se que, de facto, a informação que está nesta base de dados, no BBIF, tem cada vez mais uma proveniência de ciência cidadã. Ou seja, a ciência cidadã e os museus, como o Luís hoje também está cá para mostrar, a verdade é que a ciência cidadã também está, cada vez mais, a contribuir com a informação para o BBIF. Muitas vezes era colocada em causa a validada, a relevância, até a própria qualidade dos dados que vinham dos projetos de ciência cidadã, mas também se está cada vez mais a chegar à conclusão de que a quantidade de informação que estes projetos de ciência cidadã conseguem recolher são, de tal maneira, vantajosos que podem, e que no fundo acabam por desta forma com matar alguma deficiência de alguma informação que possa estar no meio destes dados. Ou seja, há pessoas que podem não saber exatamente o que é que estão a observar, mas como vão ver a seguir quando eu mostrar aqui o caso do ByDivest4All barra iNaturalist, a que estamos associados, a verdade é que a própria plataforma já tem uma série de mecanismos criados para validar e para que a informação que está disponível possa ser utilizada, por exemplo, para os cientistas, seja cada vez mais fidedigna e de melhor qualidade para ser utilizada para fins científicos, que é, no fundo, o ponto fulcral da ciência cidadã, é que não seja apenas educativo, mas também que tenha qualidade para ser usada para fins científicos. Em nível mundial, há grandes plataformas de registro de biodiversidade. Eu trouxe-vos aqui alguns exemplos. Temos o exemplo do iNaturalist, a que o ByDivest4All está associado. Nós, só para vos contar aqui um bocadinho a história, nós, o pequeno grupo, éramos mesmo um pequeno grupo de pessoas, não todos investigadores, que criámos o ByDivest4All em 2010, começámos a achar que, de facto, fazia falta envolver uma quantidade muito grande de grupos diferentes da sociedade nesta história do conhecimento e do registro da biodiversidade. E, por isso, começámos a pensar como é que queríamos fazer, e se gostaríamos de fazer uma rede ou uma plataforma nacional, mas ficámos a conhecer, nesse momento, uma plataforma que já existia, que eu já vos vou falar qual é, que era o Observat, e ficámos associados a essa plataforma durante bastante tempo, durante oito anos, os nossos primeiros oito anos. Também porque, e por isso é que está aqui, porque o iNaturalist, a que nós agora estamos associados, tem mais ou menos, surgiu mais ou menos, na mesma altura que nós. Ou seja, nós nem conhecíamos, quando criámos o BioDivest for All, não conhecíamos sequer o iNaturalist nessa altura. Portanto, o iNaturalist é uma plataforma para o mundo inteiro e é uma plataforma que, no fundo, quando nós registramos espécies em Portugal, elas ficam, no caso do português, elas ficam associadas também ao BioDivest for All, mas com a mesma plataforma e com a mesma aplicação, podemos estar a registrar espécies noutro continente qualquer que os dados ficam disponíveis também para serem utilizados. Ou seja, o iNaturalist é neste momento uma rede mundial e é um projeto mundial onde as pessoas podem registrar informação em qualquer local do nosso planeta. Paralelamente ao iNaturalist, mais antigo, portanto, ele já existia há mais tempo, temos este projeto que era um projeto inglês, era um projeto que teve um grande crescimento, aliás, quando nós surgimos era dos projetos mais conhecidos, porque tinha uma componente educativa muito forte. Era um projeto que se chamava iSpot e a ideia era que as pessoas, de facto, ficassem a conhecer aquilo que estão a registrar. Portanto, tinha fichas para ajudar os professores a identificarem as espécies, tinha muitas ferramentas e muitas, no fundo, muitos workshops, permitia fazer workshops, permitia fazer, de facto, ir buscar uma série de informação para ajudar na identificação das espécies. O problema é que este projeto era um projeto que teve e que recebeu durante muito tempo muito financiamento e, portanto, cresceu imenso, mas, quando o financiamento acabou, ele acabou por ir, no fundo, deixando de ser mantido e não tem muita gente neste momento a trabalhar e, portanto, não é um projeto que neste momento esteja a crescer, aliás, está, de facto, cada vez menos a ser utilizado. Outro projeto foi o projeto a que nós tivemos associados durante, como eu vos tinha dito, durante os primeiros oito anos. É um projeto holandês e é um projeto muito antigo. Os holandeses, tal como os anglo-saxónicos, têm uma tradição muito, muito grande da observação da natureza, especialmente de aves e a verdade é que este projeto era um projeto que tinha imensas observações quando nós o conhecemos, era um projeto que tinha imensas observações para Portugal porque, de facto, haviam imensos holandeses quer a viver, quer holandeses que vinham de férias a Portugal e, portanto, registavam as espécies que viviam e tinham muito essa tradição e essa vontade de continuar a registrar e saber o que é que estava em qualquer local. O observado era um projeto que muito feito para especialistas, não para especialistas, mas para naturalistas muito experientes, ou seja, era um projeto que do ponto de vista de design não era um projeto apelativo, a aplicação também estava muito parada no tempo, não evoluíram muito e a verdade é que nós durante os primeiros oito anos estivemos com eles, pedimos várias alterações ao projeto e gostaríamos de fazer mais coisas, mas não tínhamos muita margem para o fazer e, portanto, começámos logo nessa altura a estudar uma possível ligação, uma possível cooperação com o projeto iNaturalist que, de facto, permitia uma muito maior capacidade de ir buscar outro tipo de públicos que isto não permitia. Termino aqui nestas grandes plataformas com o eBird, o eBird é uma referência para, de facto, o registro das aves, é a principal referência, os grandes ornitólogos, muitos, acabam por continuar a utilizar o eBird, a grande desvantagem do eBird é que, de facto, é uma plataforma que só nos permite registrar aves, portanto, enquanto que as outras três são plataformas que nós estamos num determinado local e podemos registrar tudo aquilo que vemos, desde as aves até às plantas, aos cogumelos, portanto, conseguimos registrar todas as espécies com o eBird, isso não acontece, portanto, conseguimos apenas registrar aves. No entanto, é uma plataforma de referência e tem imensas ferramentas e quem se interessar por aves, eu aconselho vivamente a ir pesquisar e a explorar esta plataforma e se tiverem alunos interessados por estes assuntos, também acho que é uma boa forma de explorar, sendo que é, de facto, mais específico. Em relação aos projetos em Portugal e depois, antes de falar um bocadinho sobre, mais em pormenor, sobre o Baia da Vastiforol e sobre projetos que estão dentro do Baia da Vastiforol, gostava-vos de dizer que, de facto, não é o único projeto de ciência e cidadã na área da biodiversidade que nós temos. Temos um projeto muito grande, o projeto das invasoras, é um projeto que está assediado em Coimbra e é um projeto que tem crescido imenso também, inclusivamente, eles também têm, neste momento, um subprojeto dentro do Baia da Vastiforol para irem buscar mais informação sobre as invasoras e é um projeto que se dedica, de facto, ao registro e ao conhecimento das espécies que estão cá em Portugal, mas que não deviam estar, que são espécies que são invasoras, que por mais, as mais variadas razões ocupam, estamos a falar muito de plantas, não só, mas neste caso estamos a falar muito da parte das plantas e, portanto, é um projeto que nos permite, no fundo, interagir muito com os decisores políticos, com a forma como nós vemos o território, é um projeto extremamente interessante. Depois coloquei aqui este projeto que é o projeto Gela à Vista, que é um projeto de observação de medusas nas praias, é um projeto que está ligado ao IPMA e a ideia de facto que as pessoas coloquem os avistamentos quando veem qualquer medusa ou não só do grupo das medusas, por exemplo, a caravela portuguesa que não é uma medusa exatamente, mas que pertence ao grande grupo das medusas, que coloquem lá a informação para também como aviso, essa informação é extremamente útil para quem estuda este grupo, mas também para quem necessita depois de fazer avisos do ponto de vista, por exemplo, da proteção civil. Portanto, são dois projetos importantes, específicos, na área da ciência cidadã em Portugal. Vou-vos dar aqui dois outros exemplos, um exemplo criado também pelo Mare, que é um projeto que eles criaram, mas que está associado também a um projeto internacional, que é um projeto de registro de ovos de tubarão e o projeto da vaca loura, que é um projeto para também, no fundo, que permite o registro de um determinado inseto, não sei se vocês conhecem, mas que são de facto as vacas louras e de facto é um projeto também muito, muito, muito interessante. Todos estes projetos são, e têm a única questão é que de facto são muito específicos e isso faz com que às vezes sejam mais complicados, eles estão muito bem feitos, qualquer um destes quatro estão muito bem feitos e têm estado a crescer bastante e têm neste momento cada vez mais qualquer um deles uma ligação inclusivamente, estamos sempre a pensar como é que podemos associá-los e juntá-los e fazer colaborações entre todos estes projetos que já existem, mas a verdade o único problema que têm é que de facto muitas vezes as pessoas já não têm muito espaço nos telemóveis para terem tantas aplicações diferentes e coisas tão específicas, ou seja, ao termos uma aplicação tão específica por exemplo para ovos de tubarão e quando a maior parte das vezes não os vemos acaba por ser às vezes difícil as pessoas participarem tanto como podiam mas a verdade é que se está cada vez mais a estudar parcerias para que possa haver colaborações entre estes vários projetos. Agora, antes de passar para o biodiversidade eu queria-vos só dizer aqui um bocadinho como é que isto apareceu assim um bocadinho na minha vida só para que percebam que eu acho que de facto as coisas fazem muito sentido também do ponto de vista educativo. Ou seja, eu fui para a biologia sempre quis ser bióloga portanto sou de aqueles biólogos que sempre sonhou com a biologia desde muito nova e que via tudo o que era documentários de natureza e tudo o que havia na altura nós tínhamos de facto muito menos possibilidade de escolher os programas e portanto eu de qualquer maneira sempre que estava um documentário a dar eu ia ver e claro o David Attenborough era uma referência e outros também dessa altura portanto foi uma das minhas grandes razões para ser bióloga e para querer ser bióloga desde a minha escola primária portanto desde muito, muito nova mas depois também quando cheguei ao liceu e por isso é que eu estava um bocadinho também a dar a relevância que os professores de ensino secundário e até menos também de segundo e terceiro ciclo têm e que de facto depois nos marcam muito e eu de facto quando cheguei ao liceu tive professores de biologia que me marcaram imenso e que puxaram muito por uma coisa que eu também me via muito e tinha um grande interesse que era a questão estava cá a crescer muito aqueles movimentos mais de conservação e havia grandes questões ambientais que apareciam nas notícias todos os dias e eu ia buscar tudo aproveitava todas estas informações para fazer trabalhos para a escola e de facto era uma área que sempre foi aquilo que eu quis seguir e sempre foi aquilo que eu quis fazer mas na verdade quando cheguei à faculdade de ciências tirei o meu curso aqui em Lisboa e quando cheguei à faculdade de ciências vi que eu de facto conhecia muito bem era o que estava o que existia lá fora muito mais do que aquilo que existia em Portugal eu conhecia muito bem era a biodiversidade que via nos documentários e muito menos a biodiversidade que nós temos nos nossos mais variados ecossistemas não que não fosse para o campo porque até ia e com os meus pais e com a minha família até ia para o campo mas de facto nenhum era um grande interessado no conhecimento no reconhecimento das espécies e eu acabei por não ter esse bichinho de conhecer tudo aquilo que me rodeava como outros colegas tinham e portanto de facto quando cheguei à faculdade reparei que tinha uma grande lacuna de conhecimento sobre a nossa biodiversidade eu não a conhecia muito bem fiz o meu curso todo porque queria mesmo seguir a parte da investigação e quando acabei continuei ligada à faculdade a trabalhar com peixe de água doce que era a minha área de trabalho e quando acabei o trabalho o projeto onde estava a ideia depois era seguir para doutoramento nesta área e eu não me via fazer doutoramento nesta área porque achava que não era exatamente aquilo e então deixei a faculdade durante uns anos bons e fui trabalhar na área de educação ambiental no oceanário de Lisboa neste caso tive 11 anos a trabalhar no oceanário muito direcionada para as escolas e muito a fazer um trabalho de ligação entre conteúdos e programas educativos para as escolas no oceanário e ao contrário da parte científica que eu tinha e que me interessava especialmente o retorno na parte educativa é muito direto e é muito rápido e nós de facto também estávamos num sítio propício para isso mas era muito fácil deixá-los aqueles jovens e crianças ficarem encantadas com as maravilhas da biodiversidade e das nossas espécies estando no local que era propício à educação de facto mas apesar de eu ter este componente forte científico mas de achar que a parte educativa tinha uma e passou a ter uma relevância muito grande no meu trabalho eu achei que de facto esta combinação destas duas áreas faziam na minha vida faziam todo o sentido e eu acho que a ciência e a cidadã entra muito por causa disso porque no fundo a ciência cidadã tem uma componente educativa muito forte mas a verdade é que o fim último da ciência cidadã é de facto a ciência e é no fundo o conhecimento e é contribuir com informação e com dados que possam ser de facto trabalhados do ponto de vista científico entrando agora aqui no Biodiversity Forum para também deixar aqui um tempo não sei Otávio se no final depois pode haver que há algum tempo também para ouvir comentários e perguntas e coisas que queiram saber eu queria só agora aqui falar um bocadinho com certeza é então eu vou aqui só falar agora aqui um bocadinho sobre o Biodiversity Forum e depois também deixar-vos as perguntas e os comentários que possam querer fazer em relação a estes temas o Biodiversity Forum como estava a dizer surgiu precisamente em 2010 portanto celebraríamos e celebrámos em 2020 o nosso décimo aniversário tínhamos pensado que íamos fazer uma grande celebração e muitos eventos e muitas bioblites que é uma atividade que nós costumamos fazer bastante com municípios que nos pedem apoio para criar esse tipo de ações que eu já vos digo também o que são mas na verdade infelizmente devido à situação que estamos a atravessar e que começámos a atravessar o ano passado as nossas comemorações foram muito reduzidas àquilo que se pôde fazer e tivemos muitas ações online tivemos inclusivamente desafiámos os utilizadores para fazer tipo quase como se fossem concursos de observação de espécies mas claro sempre com toda esta nova realidade e todas estas novas regras que tinham que ser feitas e aí no fundo muito mais atividades individuais da pessoa quando vai fazer o seu passeio quando está em determinado local ou inclusivamente da sua varanda poder fazer as suas observações mas a verdade é que curiosamente num ano como este tivemos um crescimento gigantesco no número de dados que foram introduzidos na plataforma portanto o que nos deixa um bocadinho aquela ideia de como é que seria se de facto o ano não tivesse sido tão especial se calhar teria sido ainda menos se calhar não tínhamos crescido como crescemos mas a verdade é que com um ano tão atípico tivemos um crescimento muito grande isso também se deve pelo facto de que a plataforma do iNaturalist portanto a plataforma mundial é uma plataforma que tem por base uma aplicação que de facto está muito bem desenvolvida e que é muito fácil de utilizar e que permite de facto o registro de muitas espécies de muitos grupos taxonómicos diferentes permite uma interação muito fácil com os especialistas e por isso eu acho que o crescimento também tem sido tão fácil e tem sido tão rápido e temos tantas pessoas diferentes a participar em relação àquilo que tínhamos no início portanto neste momento nós temos e estes dados são de hoje temos 440 mil observações no site na plataforma estas 440 mil se vocês abrirem o BioDevastiforol não as vão ver logo essas 440 mil são observações que são feitas que podem estar ou não validadas portanto não são só observações validadas são observações que estão colocadas na plataforma estas 440 mil observações são de pertencem a 12 mil espécies 12 mil e 600 espécies e foram feitas por 9 mil observadores que estão registados na plataforma e que estão associados ao BioDevastiforol e portanto temos aqui um número que nos parece que já é bastante interessante inclusivamente só para terem uma ideia nós atingimos as 300 mil observações em abril de 2020 portanto atingimos as 300 mil em abril as 400 mil em outubro de final de outubro quase novembro mesmo final de outubro de 2020 e neste momento estamos então com as 440 mil portanto o crescimento continua a ser muito significativo de informação que está colocada na plataforma o BioDevastiforol pretendia e pretendeu desde sempre e a nossa objetiva era chegar a todos estes grupos que vêm aqui listados não o conseguimos fazer ainda ainda não conseguimos envolver todos estes grupos com o registro da biodiversidade aquilo que nos pareceu foi que Portugal não tendo uma tradição naturalista muito forte era importante ir buscar as pessoas por outras razões ou seja as pessoas que estavam no campo ou a fazer as suas atividades lúdicas como os pescadores desportivos por exemplo ou a trabalhar como por exemplo os agricultores e que poderiam ou seja que poderiam ao fazer este tipo de atividades contribuir com no fundo registro de espécies que observavam outro público alvo muito forte era as escolas que poderiam utilizar a plataforma como uma ferramenta para no fundo saber que espécies existem na área de intervenção da escola numa visita de estudo que fizessem portanto no fundo que pudessem utilizar o by the evas de farol como ferramenta outro público seriam os escoteiros e tivemos algumas ações específicas com os escoteiros que curiosamente eu tinha a sensação que teria uma maior ligação conheciam mais as espécies do que depois me pareceu que conhecem mas está-se a trabalhar também nesse sentido e é importante porque eles de facto fazem os seus acampamentos vão para para o campo e portanto é importante também seria um grupo a envolver inclusivamente as próprias empresas de turismo das mais variadas áreas por exemplo eu vou-vos dar aqui um exemplo de um projeto que estuda mamíferos marinhos e portanto por exemplo as empresas que fazem passeios para registrar essas espécies podem ter interesse em colocar essas observações na plataforma portanto há uma quantidade muito grande de utilizadores potenciais da plataforma que desta forma conseguiam se relacionar com a comunidade científica ou seja eu acho que havia aqui duas vantagens uma tínhamos muito mais pessoas a conhecer a nossa biodiversidade a associarem-se a essa biodiversidade com um envolvimento muito mais forte do que apenas do ponto de vista quase só educativo por outro lado para a comunidade científica tínhamos aqui um potencial de comunicação e de chegar a um conjunto de pessoas muito alargado através da plataforma a verdade é que isto se consegue com mais que se nós tivéssemos mais financiamento se tivéssemos mais se conseguíssemos ter mais projetos teríamos de facto conseguido chegar a mais pessoas de qualquer maneira é quase como no fundo como uma escada vamos chegando lá em pequenos espaços tivemos um projeto grande feito por alguns investigadores por exemplo o Felipe Ribeiro que trabalhou diretamente com pescadores e com pescadores de água doce neste caso porque ele trabalhava em rios e que foi um projeto que os envolveu e que tentou trazer mais pescadores para a plataforma temos de facto este projeto com os Cetáceos que está a tentar trazer muito essas empresas de turismo associada à observação de Cetáceos temos projetos com escolas portanto vamos vamos crescendo aos poucos ainda há aqui muitos grupos que ainda não conseguimos chegar mas que esperemos continuar a trabalhar para os trazer também para este registro como estava a dizer o iNaturalist a rede global do iNaturalist está no fundo o iNaturalist permite registros em qualquer local do mundo mas a verdade é que nos últimos anos também e mais ou menos na altura em que nós nos associámos ao iNaturalist para cá eles têm tentado cada vez mais criar nós locais ou seja a verdade é que é muito mais fácil para nós contactarmos com os nossos utilizadores em Portugal do que eles a nível mundial o fazerem e portanto é muito mais fácil nós darmos uma palestra é muito mais fácil nós irmos a uma escola ou fazermos uma determinada ação estando cá estando em Portugal do que se fosse apenas a rede mundial e portanto esta pequena amostra que vocês veem aqui de nós do iNaturalist espalhados pelo mundo nos últimos anos tem crescido especialmente na América do Sul e Central em que temos o iNaturalist que todos têm designações um bocadinho diferentes o nosso é o mais diferente porque já tínhamos este nome e não quisemos para já mudar mas todos têm a sua designação tem já na Argentina no Equador como vem aqui na Colômbia a Nova Zelândia a Austrália na Europa está a começar a crescer já temos também ali na zona o Israel já tem também um nó a Espanha está-se a juntar também com um projeto que é o Naturosfera que eles já tinham e no fundo é um bocadinho como nós eles já existiam e agora querem-se juntar à rede global a Suécia também portanto no fundo está-se a criar mais nós locais do iNaturalist o potencial grande que nós achámos que existia desde o início é que a nossa informação não fica apenas em Portugal ou seja a informação que nós estamos a dar contribui para cientistas que podem estar espalhados pelo mundo inteiro e que desta forma podem ir buscar essa informação para as suas análises e também a comunidade que vai validar essas observações é muito muito maior nós neste momento a rede mundial tem 65 milhões de observações de 323 mil espécies para o mundo inteiro portanto também dados de hoje e de facto estamos a falar de um conjunto de informação muito muito alargado como vos disse estes filtros que eu tenho aqui de números quer para Portugal quer para a rede mundial são filtros que incluem todas as observações ou seja se vocês abrirem o iNaturalist não é este número que vão ver é um número inferior porque aquilo que aparece por defeito são só as observações que estão validadas que já têm um grau de utilização mais seguro porque já têm aquilo que eles chamam o research grade ou seja já são informações que podem ser utilizadas de facto para a ciência porque têm essa validação mas o conjunto de informação que lá está disponível é de facto esta quantidade muito muito grande de dados em relação às espécies portanto nós só abrirmos e eu abri uma espécie ao acaso uma observação do utilizador do utilizador que por acaso também é uma pessoa que está ligada à CP portanto faz umas observações que então quando faz observações de aves elas estão certamente todas corretas e que se chama Hélder Costa e que foi um dos presidentes da CP há uns anos atrás e que ele registou por exemplo esta alvéola amarela colocou essa fotografia na plataforma e através desta fotografia outros utilizadores da plataforma que sabem que de facto aquela espécie aquela espécie que está naquela fotografia vão lá e validam ou seja a partir do momento em que há um conjunto de observações que estão identificadas da mesma forma essa observação passa a ter um grau de pesquisa diferente passa a ter o tal research grade ou seja passa a aparecer com uma no fundo com uma designação com uma quase como se fosse uma uma informação verde a dizer que de facto já é uma informação validada na plataforma e depois podemos abrir essa espécie e podemos ver em que alturas do ano é que ela foi mais observada podemos ver várias fotografias portanto no fundo podemos fazer uma algum estudo sobre as espécies que estão em causa para quem não as conhece portanto se nós tirássemos uma fotografia do mar que não soubéssemos qual era podíamos depois de facto através da plataforma ir pesquisar ir ver as fotografias e perceber se de facto aquela era a espécie que vimos ou não antes disso queria-vos só dizer aqui uma coisa em relação às observações é que neste momento a EEP e por isso é que eu estava a dizer que a EEP é de facto muito boa a EEP para além desta validação que é feita a posteriori pelos membros da comunidade mundial a EEP ajuda logo a fazer a identificação ou seja a EEP tem um reconhecimento de imagem e quando nós colocamos a fotografia podemos pedir ajuda para a sua identificação e a EEP sugere logo uma série de espécies que se sentem confortáveis com essa sugestão ou seja à partida esta fotografia deve querer dizer que esta espécie pertence que este indivíduo pertence a esta espécie a pessoa pode achar que sim ou não pode olhar para aquelas fotografias e achar que não tem nada a ver e então pode colocar só por exemplo ave sem colocar mais nada sem chegar à espécie se achar que de facto a sugestão que a EEP está a dar lhe parece se bem pode aceitar porque de facto não é só isso que conta isso é só a primeira no fundo a primeira identificação o que vai acontecer depois é que a comunidade vai validar essa informação portanto mesmo que esteja mal identificada à partida depois a comunidade vai ajudar a identificá-la corretamente eu sou bióloga mas há muitos grupos taxonómicos por exemplo os cogumelos eu não percebo nada no entanto normalmente eu quando coloco uma observação de cogumelos eu coloco uma espécie por uma razão porque às vezes é mais fácil quando está os investigadores que trabalham com aquele grupo irem ver essa informação se ela tiver mais detalhe mesmo que não esteja correto do que se não tiver mas é uma opção a pessoa pode pôr só cogumelo e esperar que algum no fundo alguma pessoa que conheça de facto aquele grupo nos vá lá identificar aquela espécie aquela observação em relação aos projetos aquilo que eu gostava de vos mostrar aqui é que qualquer pessoa pode criar projetos na plataforma e é de facto muito fácil criar projetos nós neste momento temos 150 projetos criados para Portugal na verdade não são todos projetos criados em Portugal portanto são projetos têm a área de Portugal que incluem alguma parte da área de Portugal alguns deles são por exemplo para a Europa outros projetos são para o mundo inteiro mas portanto no fundo estes 150 incluem a área portuguesa alguma parte da área portuguesa pode ser Portugal Continental ou Ilhas e imaginando por exemplo vocês estão num determinado local e que observam uma borboleta e que a registram e registram essa fotografia dessa borboleta não precisam dizer que estão a contribuir para por exemplo o projeto Butterflies of Europe porque na verdade ao colocarem a fotografia dessa borboleta essa fotografia vai estar associada a uma série de projetos diferentes ela vai estar associada por exemplo a este projeto Butterflies of Europe mas ao mesmo tempo vai estar associada à lista vermelha dos invertebrados de Portugal vai estar associada por exemplo se ela for vista numa determinada zona do território que também tem um projeto vai estar associada àquela área portanto no fundo ela vai poder ser utilizada por investigadores ou outro público qualquer que estão a fazer um trabalho qualquer que ele seja mas que no fundo essa informação lhes seja útil ou seja quando criam o projeto as pessoas têm que dizer quais são as espécies que querem no seu projeto têm que dizer qual é a área e desta forma no fundo há uma triagem da informação que está associada àquele projeto portanto há muitos projetos diferentes projetos como vos disse muito específicos muito localizados projetos globais portanto há projetos de muitos tipos diferentes vou-vos só aqui dar para não alongar muito estou atrasada queria-vos só dar aqui alguns exemplos o projeto FRISE como vos disse é um projeto de peixes de água doce portanto era um projeto que procurava no fundo perceber invasões de espécies que estavam no fundo a ocupar zonas onde ainda não tinham sido dados ou porque são espécies exóticas novas para aquela bacia hidrográfica ou mesmo para o nosso país portanto era um projeto que falava e que aborda precisamente as espécies exóticas este projeto o Nemo Algarve é um projeto semelhante mas com espécies marinhas portanto é um projeto da Universidade do Algarve e que procura de facto perceber onde é que estão estas espécies novas que novas para aquela local depois tenho aqui dois projetos com insetos o projeto de cigarras de Portugal que pede que as pessoas podem registrar a fotografia mas às vezes é mais difícil e é mais fácil registrar o som das cigarras que também é possível através da aplicação e os investigadores depois vão lá e validam essa informação e ficam a saber no fundo o mapa de distribuição das cigarras em Portugal o projeto polinizadores que foi muito feito e muito direcionado para as escolas também tinha uma componente educativa forte a ideia era perceber a importância dos polinizadores e a quantidade de polinizadores que nós temos no nosso país que normalmente as pessoas não associam a grande diversidade de polinizadores não sabem que existe tantas espécies diferentes depois a nível de águas mais salgadas temos aqui um projeto para identificação de tubarões e raias portanto super específico um projeto muito direcionado quer para pescadores quer para mergulhadores portanto e é um projeto que também está associada ao mar neste caso a um centro de investigação que trabalha com o mar e com águas águas marinhas não só também águas salugras também mas pronto trabalha com a área mais marinha o projeto que vos falei ainda há bocado o projeto CETACI que é um projeto que pede que as pessoas registrem cetáceos e registrem as suas observações de cetáceos na nossa costa é um projeto extremamente relevante é inclusivamente uma aluna de mestrado que está a acabar agora a sua tese com esta informação porque na verdade havia muitas espécies que havia muito poucos dados e portanto os dados de ciência cidadã são um contributo importante para estes mapas de distribuição das espécies só para terminar aqui com os exemplos diferentes os municípios por exemplo este ano também se associaram e criaram quase um desafio entre municípios de perceber quem era no fundo lançaram um desafio para os seus munícipes fazerem registros e perceber qual era o município que tinha mais registros no final do tempo do concurso foi mais ou menos uma atividade que era quase um concurso para que as pessoas fizessem observações e portanto houve vários municípios a associarem-se coloquei aqui estes projetos diferentes um projeto muito que vem dos cidadãos o projeto que está aqui no início o projeto do Planalto das Cesaredas que é um projeto que pretende no fundo é a área do Planalto das Cesaredas que se pretende no fundo inventariar e perceber que espécies é que a ocupam exatamente para tentar que ela tenha uma relevância importante e que possa vir se calhar eventualmente num futuro a ter um papel importante também do ponto de vista de conservação e este projeto curiosamente que está aqui em baixo que é um projeto criado pelo próprio ICNF para celebrar os 44 anos da reserva do estuário do Tejo e portanto eles no fundo desafiaram as pessoas a fazerem as observações dentro da plataforma e a utilizarem a plataforma como uma ferramenta também de divulgação das próprias áreas do ICNF portanto no fundo disse aqui a grande abrangência de opções e de grupos que podem criar projetos aqui na plataforma e termino com dois projetos de escolas este primeiro que está aqui é um projeto desenvolvido por um jardim de infância na zona do Seixal que criou precisamente este projeto para permitir no fundo perceber as espécies e inventar a biodiversidade que existia no município do Seixal mas principalmente na zona do jardim de infância não só feito pelos alunos na escola mas também feito depois pelos pais destes alunos portanto no fundo o envolvimento de toda no fundo o grupo educativo portanto no fundo a escola mas também a componente depois de casa inventariar as espécies que viam por exemplo no seu percurso até chegar à escola e é um projeto muito interessante que têm feito muitas depois atividades e mostrado muito bem o que é que andam a fazer e este que está aqui é um projeto também de uma escola mas que é um projeto de um dia ou seja a ideia deles era fazerem uma inventariação da biodiversidade naquela escola durante o dia 2 de 2 de abril de 2019 portanto naquele dia registaram todas as espécies que conseguiam identificar e que conseguiram fotografar para colocar na plataforma para a ciência temos dados muito interessantes temos por exemplo uma espécie de gafanhoto que foi registado por um utilizador da plataforma e que é uma espécie nova para a ciência é uma espécie que depois os investigadores de espanhóis pediram mais informação entraram em contato com a pessoa que também é um vigilante da natureza portanto é uma ligação forte à parte mais naturalista e consegue facilmente ir responder às questões que eles lhe colocaram mas a verdade é que sim é uma espécie nova que ficou com o nome do utilizador e tem aqui estes dois registros de dois peixes de água doce em zonas em bacias hidrográficas onde um ainda não tinha sido dado para aquela bacia hidrográfica e o outro é uma espécie nova para o nosso país ou seja os pescadores chegaram primeiro a estas a estas observações do que os cientistas que estudam e portanto no fundo foram o ponto para que os cientistas pudessem ir lá de facto recolher esta informação e pronto termino aqui obrigada obrigada